Estamos aí agora no YouTube, na plataforma New Studio Assessoria, Deus seja louvado a nossa vida. Boa noite para todos, meu Gil, mais uma vez, que vamos ter visto no Brasil. Passando aqui para falar para vocês. O áudio falhou, amor. Fala, minha pastora. Fala, minha pastora. Fala, minha pastora, minha pastora, minha pastora. Obrigado, Jonas Goiano, por esse carinho. Eu estava falando com o pastor Wester, o garinho, pastor de domingo. Ele vai encolar na grade com nós aí. Amém? Bom, hoje. Oi? Oi? É, se der para ele entrar, ele está lá. Eu falei, acabei de falar com ele agora. Mas amém. Vamos dar continuidade? Né? É, ele ora. Isso é bom. Amém? Eu vou falando do pão de água. Beleza, hoje é você? Fica à vontade, então. Deus abençoe. A Bina está aqui ouvindo também. Está aqui do lado. Amém? Deus abençoe. Opa, eu posso até um... Vamos lá. A palavra do pão diário hoje está lá em Lucas 19, 1, 10. Tem como título, um hóspede inesperado. Jesus disse, Zaqueu, desce depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Essa é uma das passagens que eu mais gosto, viu? Quando Jesus disse a Zaqueu, Hoje vou hospedar-me na sua casa. É porque Jesus hoje está se hospedando na casa de cada um que está ligado. Nesta Ládia, nesta Live, no YouTube. Aí diz assim, Zaque era solitário. Caminhando pelas ruas, podia sentir os olhares hostis. Mas sua vida deu uma guinada. Clemente de Alexandria, um dos pais da igreja, Diz que Zaqueu se tornou um líder cristão importante. E pastor de igreja, em Cesareia. Sim, estamos falando de Zaqueu, o principal coletor de impostos. Zaqueu, que subiu numa figueira brava, né? Para ver Jesus, que está lá em Lucas 19, 1, 10. O que fez Zaqueu subir na árvore, irmãos? Os coletores de impostos eram vistos como traidores. Assim como Mateus também era coletor de impostos. E ele era visto também como traidor. Por quê? Porque eles tributavam, irmãos, o próprio povo. Eles eram judeus e tributavam para o próprio povo para servir o Império Romano. Cobrando o quê? Imposto. Mesmo assim, Jesus tinha a fama de aceitá-los. Zaqueu pode ter questionado se Jesus o aceitaria. Por ser de estatura baixa. Ele não conseguia ver por conta da multidão, irmãos. Aí ele resolveu subir numa árvore, né? Aí ele subiu numa árvore para tentar ver Jesus, que a multidão era muita, que estava ao redor de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus passou por debaixo da árvore. E Jesus, ele estava procurando por Zaqueu. Quando Cristo chegou à árvore, né? Ele disse, Zaqueu, né? Ele olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa. Hoje devo hospedar em sua casa. É forte, hein? Jesus considerou absolutamente necessário hospedar-se na casa de Zaqueu. Imagine isso, o salvador do mundo, querendo investir seu tempo com um rejeitado da sociedade. Tem noção disso? Ninguém gostava do cara, né? Ele, por conta disso, que ele era coletor de impostos, mas Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não faz acepção da minha vida, da sua, quer seja nosso coração, relacionamento, ou vida que precise de um conserto. Então a gente pode ter sempre esperança. Jesus nunca nos rejeitará. Nunca, irmãos. Quando nós voltamos para ele, ele olha para nós. O Senhor pode restaurar o que foi perdido e quebrado e nos dar um novo significado e um propósito para nossas vidas hoje. E a pergunta que eles fazem hoje, através do pão de área, o que Jesus pode restaurar hoje na sua vida? Que significado isso teria? Aí a oração é, Jesus, graças por Deus, por me procurares quando eu estava perdido no pecado e por redimires minha vida confusa. Olha que coisa linda. Eita. Quando ele estava cheio de pecado. Olha eu aí. Jesus teve um encontro com ele, né? Verdade, pastor Diniz. Olha eu aí. Eu vejo você também. Eu também. A gente é cheio de pecado. Os pecados são diferentes, mas não deixa de ser pecado, porque para Deus não tem pecadinho e nem pecadão, né, irmãos? Então nós somos seios de pecados, todos nós fomos concebidos em pecado, né? Então, mas Jesus, pela sua infinita misericórdia, nos trouxe a salvação, nos trouxe para perto dele, nos trouxe através da palavra, do Espírito Santo. Hoje, nesta noite, sinta-se agraciado, né, pelo poder de Deus, agraciado pelo amor dele, que ele não faz acepção de pessoas. Ele me ama, ama você, e eu creio que mesmo que as lutas sejam grandes, o nosso Deus está no controle. E aí, a pergunta que eu não quero calar, né? Alguém quer falar alguma coisa? Qual é o significado? Qual é o significado de Jesus ter entrado na sua vida? Quer esplanar? O que ele trouxe, né? O que Jesus pode restaurar em sua vida ainda? O que significa isso? Um hóspede inesperado, abalando o coração de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus chamou o nome de Zaqueu. Não foi Zaqueu que falou com Jesus. Ele passou por debaixo da figueira, parou e falou, Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na sua casa. Quando ele fala isso, na sua casa, é dentro do seu coração. Mas Jesus também foi pousar lá na casa de Zaqueu. Imagina ter Jesus hoje na sua casa aí, pousando, hein? Eu não tenho quarto pra hóspedes, né? Mas Zaqueu tinha. Porque Zaqueu era cobrador de impostos e todo cobrador de impostos tinha grana, irmãos. Ganhava bem. Os romanos pagavam bem. Então, respondendo essa pergunta aí, minha pastora... É, melhor... Morava no melhor bairro, tinha as melhores casas, comia do bom e do melhor. Mas o povo descestava a eles, né? É. É aquilo, né, minha pastora. Chegou um tempo da minha vida também que a gente foi detestado. Eu fui detestado. Muito. Né? Pela vida que eu levava. Né? Então, o que o Senhor restaurou na minha vida foi a minha dignidade, a minha humildade. Então, pastor, mas... É porque no começo da nossa conversão, as pessoas não entendem o processo. Elas não entendem, né? E elas ficam mesmo assim. Mas depois, com o tempo, né? Nós vamos vendo que foi o melhor de Deus para nossas vidas. Justamente. Quem me viu, quem me vê, né? Costumo ter uma frase, costumo falar para o meu povo que quem me vê jamais me esquece. E, na verdade, é isso mesmo. Porque eu praticamente modifiquei da água para o vinho, né? Mas você tem que querer. Tem um fator muito primordial aí, que é onde entra a lei do livre-arbítrio. Que o Senhor colocou, deixou para nós aí. Você tem que escolher entre o certo e o errado. Entre ser restaurado ou continuar todo torto. Sem restauração. Aí acaba a ti. Como até o irmão Gilberto colocou ontem, né? Ele está absorvendo a oração. Ele tem absorvido, a família tem absorvido. E está fazendo bem para eles. Eles estão se sentindo bem. Glória a Deus por isso. Verdade. É, porque você está se posicionando. Então, quando a gente passa a se posicionar, a gente passa a adquirir bênçãos. Isso aí também são bênçãos para nossas vidas. As bênçãos não são só materiais. Não, e o bacana, no meio de tudo isso, né, pastor? Eu estava até falando com a Sabrina. Deus cria uma situação por exemplo, é cômodo, né, chegar o evangelho até o lar de cada um aqui que está nesta noite. Porque você não precisa sair da sua casa. É um evangelho home officer. Olha como Deus faz, né? Porque, na realidade... Mas eu mandei lá para o grupo da igreja lá. Eu vou fazer um outro grupo. Depois eu vou fazer um grupo de grupos. para mandar para os nossos membros. Mas não chegou nada, não recebi nada. Pelo contrário, está lá. Então, mas... Eu falei que eu mandei, né? Mas por que eu digo tudo isso do nosso posicionamento e da nossa obediência? Porque uma vez que você ouve o profeta, né, e obedece, aí quem vai trabalhando é o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque, na realidade, a Ariane, o Gilberto, a família, né, vamos falar dessa família hoje. Eles trabalham. Muitas vezes chega tarde, congrega longe. Porque a nossa igreja não é tão perto assim, né, então, às vezes sai tarde do trabalho. Então, tem uma série de coisas. Mas eles não estão deixando de ir na semana ouvir a Deus. É verdade. E isso, e isso, para Deus, faz muita diferença. Faz muita. Deus se agrada. Né, Ariane? Sim, pastora. E como a senhora diz, posicionamento, né, eu e o Gilberto, fazemos bastante tempo que vamos à igreja, tudo, né, mas, enfim, a gente nunca, assim, participou das coisas, assim. E a senhora, com o seu posicionamento, a gente adquiriu, que nem quando a senhora falou que vocês aí na casa da senhora, vocês oram de manhã, a senhora, o pastor Dimes e a Sabrina, né? Aqui em casa, depois que a senhora falou isso, aqui em casa, já faz mais de um mês. Eu e o Gilberto, todos os dias, eu levanto quase que meia hora mais cedo, eu entro extremamente cedo no serviço, entre sete horas de serviço, eu acordava quatro e meia, eu acordo quatro horas, a gente ora, eu e ele, todos os dias, porque os meninos estão dormindo, porque, que nem eu falei, é bem cedo, né? Então, a gente está fazendo dessa forma, que a senhora orientou, a senhora falou da sua oração, da oração de vocês, às vinte horas, a gente está adquirindo isso também, então a gente vai adquirindo experiências, assim, com Deus, dessa forma. Isso, nossa, corretíssimo. E a senhora precisou, assim, a senhora, né, comentando da sua vida, né, da sua família, e a gente tomou pra gente também, porque muitas vezes a gente, assim, não tem um direcionamento como que nós devemos fazer, né? Então, a senhora orientou e a gente está seguindo dessa forma, e a gente, assim, a gente vendo, todos os dias o cuidado de Deus com a gente, que o Gilberto falou ontem, né, aquele ansioso, e tudo isso tem trazido muita paz também aqui pra dentro de casa, pra todos nós. Glória a Deus. Glória a Deus. É o condicionamento. E a palavra, Ariane, né, é isso que, porque as pessoas rotulam muito ir pra igreja, né? Não nós, eu tô falando assim, algumas pessoas, elas são, às vezes, meio que dura. Ah, eu não vou à igreja, ah, eu não quero ir na igreja, mas, ir na igreja, é ouvir a palavra igual a gente tá ouvindo na live. Sim. É um direcionamento, é uma direção pras nossas vidas, né? Então foi através disso que você acabou me ouvindo, acho que foi no púlpito uma vez, né? Foi, foi isso mesmo. Eu disse que da igreja quase que entrava, não era? É. É isso mesmo, a senhora puxou a orelha. mas serviu, é isso que eu tô falando, muitas vezes a gente não tem o discernimento do que nós temos que fazer, assim, pra alcançar mais a Deus, pra gente já chegar mais próximo dele, né? Tentarmos ser, né? Tentarmos ser. Então, a senhora falando, orientando, a gente, assim, seguiu, e graças a Deus, né? Até o momento, e espero que vai se prolongar por muito mais tempo, a gente tem paz, tem harmonia, o Gilberto, que é uma pessoa ansiosa, ficava sem dormir, preocupado com o trabalho, enfim, ele hoje consegue dormir tranquilamente, a noite dele de sono, entendeu? Ele tá super calmo, assim, mudou bastante o jeito dele de conduzir as adversidades, os perrengues de todos os dias, e assim, graças a Deus, tá tudo bem. Glória a Deus, glória a Deus, a gente ficou muito feliz ontem, porque, às vezes, a gente faz a vontade de Deus, nós como ministros, né? Fazemos a vontade de Deus, e muitas das vezes, a gente não consegue enxergar e mensurar até onde vai, qual é o caminho que Deus faz, né? E o testemunho de vocês, edifica muito, e por edificar também, é bom vocês, no domingo, falar com a igreja também, porque não é que a pessoa tem que entrar todos os dias, ela não é obrigada a entrar nem um dia, mas se ela sentir do Espírito Santo de entrar, aí, ela entrando, porque às vezes, ela precisa de uma palavra, precisa de uma oração, e a igreja física, ela não está todos os dias aberta, ela tem seus dias de culto, né? Sim. E isso faz muita diferença, então é bom, tipo assim, um lar de vocês, tá tranquilo, né? O Gilberto, que é uma pessoa que, eu nem sabia que o Gilberto era tão nervoso assim, não aparenta. Mas ele já foi mais, agora ele está mais tranquilo. Glória a Deus, vai falar, pastor. Eu estou que nem o pastor, que nem o pastor Dimes, quem te viu, quem te vê. Estou mais ou menos igual. Glória a Deus, glória a Deus. A gente fica bem. Às vezes eu vejo o senhor, o senhor comentava sobre a sua vida lá, tal, na igreja, né? Seu incompromisso, não sei o que eu falei, ó, eu também fui um sem compromisso, falar para o senhor, graças a Deus, hoje, mudei, graças a Deus. O senhor nos alcançou, né? Você vê, a misturidade do senhor, é bom, né? A gente, levava, era aquele, aquela musiquinha lá, da, da, da Aline Barra, havia um homizinho todo, que ela morava numa casinha torta, essa vida era torta, né? É, mas Jesus veio, Jesus endireitou, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E o testemunho de vocês, falando da, da importância de ter a cobertura da igreja, e de também participar, que, porque dia de semana realmente é muito difícil, e se tratando de palavra de Deus, e só no domingo também, é pouco demais. mas com a correria nossa, do dia a dia, né? A gente acaba que não consegue, muitas das vezes, estar mesmo até nos dias de culto, porque às vezes tem tanta coisa, e é trânsito, é isso, é aquilo. Então, a gente é uma ponte da igreja. A gente é uma ponte da igreja, aonde a gente traz, né? Para as pessoas, o conforto na palavra, é como se fosse, é uma igreja em home officer, né? É uma igreja em home officer, e a gente fica feliz, eu estava até comentando com o pastor, voltando ao assunto, né? E a gente ficou feliz com o testemunho de vocês, sabendo o quanto está fazendo a diferença, né? Porque para quem não sabe, que entrou agora na live, a Ariane e o Gilberto, eles são membros da nossa igreja, e eles vão no domingo, por quê? Porque eles moram longe, moram em Mariporã, e eles acabam que, para congregar todos os dias, também fica difícil, por conta de chegar tarde do trabalho, tudo, então eles entram na live, mas eles têm a cobertura da nossa igreja, da nossa bispa, né? E isso é bom, e isso tem feito a diferença na vida deles, eles acabaram de testemunhar que o Gilberto, quer falar, Gilberto? Acho até bom, você fala de novo, porque entrou a Carla, entrou a Nayara, entrou a Carla, é bom, ou você, ou a Ariane, se puder falar novamente, porque é importante passar esse testemunho para elas. Sim, boa noite a todos, nós estávamos conversando, antes de vocês entrarem, que, uma vez, que a gente vai à igreja, tudo, mas muitas vezes a gente não sabe como a gente tem que conduzir a nossa vida, para a gente se chegar mais, tentar chegar mais próximo a Deus, a Jesus. Então, a pastora Vera, uma vez, disse no culto de domingo, que eles tinham a oração das 20 horas, que eu já trazia bastante tempo, só que na igreja mesmo, eram poucos que entravam. E depois isso me deu um instalo, que nem a pastora falou, a gente trabalha, chega tarde e tal, mas nada nos impede de a gente colocar a oração, mesmo que a gente esteja aqui na correria fazendo uma coisa ou outra, ouvir a oração, como ela falou também de orar em família, na casa dela, que eles oram, aqui em casa também a gente está orando, eu e o Gilberto, só que assim, nós falamos que isso está fazendo bastante diferença nas nossas vidas, que o Gilberto é uma pessoa ansiosa, ele é uma pessoa extremamente nervosa, e todo esse tempo, a gente estando em oração, fazendo as nossas orações pelas manhãs, ouvindo as orações nas 20 horas, praticamente todos os dias, que tem identificado muito cada um de nós, a minha casa, os meus filhos, que vira e mexe um fala amém, um responde alguma coisa que está aqui, ou estamos jantando, eles estão ouvindo também, então Deus também vai plantando uma sementinha no coração deles, acredito eu. Então assim, essas orações, das 20 horas, esse culto às 20, que os pastores fazem, está sendo muito significativo aqui na minha família. Graças a Deus. É isso. Amém, glória a Deus. E nós estamos muito felizes, né, porque isso nasceu no coração de Deus. E a gente tem já vários anos que a gente está com esta live, né, a gente tem um chamado de orar, na realidade, o nosso primeiro chamado para abrir esta live, foi orar pelo Brasil, então a gente orou muito pelo nosso país, a gente continua orando, orando pelas famílias, orando pelo país, e aí Deus tocou no coração do pastor que não era para parar, porque a gente pensou que depois das eleições a gente fosse parar, né, e Deus pegou e falou que não, que era por tempo indeterminado, o que é tempo indeterminado? Até a volta de Jesus, Jesus voltar amanhã, né, aí a gente não vai estar mais aqui, mas enquanto isso não acontece, que a gente não sabe nem o dia nem a hora, nós estaremos aqui, orando, direcionando, e a palavra de hoje, para quem entrou depois, foi Zaqueu, Zaqueu era um publicano, na realidade, irmãos, Zaqueu era um cobrador de impostos, e ele era judeu, e naquela época, eles eram odiados pelo povo, porque ele sendo judeu, cobrar imposto, os romanos, né, colocava sempre um judeu, Mateus também, que era um dos doze apóstolos, que foi um dos doze apóstolos, também era cobrador de impostos, eles eram odiados, mas eles tinham uma vida, irmãos, que não precisava de nada, eles moravam nos melhores bairros, eles sempre tiveram as melhores casas, e aí a Bíblia diz que quando Jesus estava andando, né, em meio à multidão, porque conforme Jesus ia curando as pessoas, ia libertando, aquela multidão ia com eles, e Zaqueu viu, como ele era de estatura pequena, ele falou, meu Deus, como é que eu faço, que eu quero ver esse homem, todo mundo fala, mas eu quero ver ele, e o que ele fez? Ele viu uma árvore, inclusive, irmãos, essa árvore, quando a gente esteve lá em Jerusalém, na realidade, fica lá em Jericó, ela está até assim, fechada, fechada assim, cercada, para ninguém ficar colocando a mão na árvore, achando que a árvore vai mudar alguma coisa, na vida da pessoa, então, aí, ele, ele, ele subiu na árvore, e aí, Jesus, quando foi passando por baixo, Jesus parou, está lá em Lucas, 19, do 1 ao 10, a Bíblia diz que Jesus parou, e olhou para cima, e falou assim, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na sua casa, então, Jesus chamou ele pelo nome, e eles nunca nem se falaram, e no meio de uma multidão, então, o que eu digo hoje para vocês, que Jesus, ele chama você pelo seu nome, muitas das vezes você acha, ah, eu estou aqui, não, Jesus, ele conhece você, conhece suas necessidades, então, nós, como ministros da palavra, como pastores, a gente é direcionado por Deus, para falar, o que é, o que é que ele quer da vida de cada um de vocês, para que a vida de vocês, se torne menos pesada, irmãos, porque quando a gente ouve a palavra, que nem a mesma Ariane falou, Ariane e o Gilberto, eles são da nossa igreja, de domingo de manhã, e nós, eu e o pastor Dines, tomamos conta do domingo de manhã, não estamos mais indo todos os domingos, porque a gasolina está alta, e aqui tem pedágio, tem tudo, então, nós estamos um pouco, indo de uma ou duas vezes no mês, de um domingo, mas aí o pastor também, Daniel, também, ministra lá, então, a gente tem bastante pastores, e um dia, Deus pegou e falou, olha, a gente tem uma rádio, a gente tem uma oração, a gente tem uma palavra, e eles atentam a palavra, por que ir na igreja? Porque lá, através da palavra, Deus vai dando direcionamento para vocês, e o que eu estava falando para eles, era justamente isso, que as pessoas, elas ficam assim, ah, ir na igreja, pô, vou perder meu tempo, não, você não está perdendo o seu tempo, aliás, você está ganhando, sabe o que quer ganhar? É você não lutar com as próprias mãos, você não lutar, você sozinho, porque chega uma hora, irmão, que cansa, mas quando você tem um Deus, que você fala com ele, e ele responde, e você vê que ele vai direcionando você, se torna mais leve, então a Ariane e o Gilberto, eles tomaram posse dessa palavra, entrou no coração deles, eles começaram a participar, e numa dessa participação, né, à noite, eu também ministrei, que eu e o pastor Dimes, a gente não fazia isso, e a Sabrina, nós oramos todo dia pela manhã, todo dia, de manhã, nós oramos, apresentamos, apresentando a nossa família, apresentando os nossos amigos, apresentando a todos, e isso fez uma grande diferença, Deus, assim, espiritualmente falando, a gente fez assim, nossa, a gente conquistou, sabe, um patamar espiritual, e que pra isso trouxe uma tranquilidade no nosso coração, entendeu? Então foi isso que a gente falou hoje, Isaqueu, Deus foi, pousou na casa, né, Jesus pousou na casa de Isaqueu, aonde Jesus entrou tanto no coração de Isaqueu, como na vida dele, né, então, se permita abrir o seu coração, às vezes você é duro de coração em alguma coisa, fale com Deus hoje, nesta noite, e fala, Senhor, tira essa dureza do meu coração, me permita, eu ir na igreja, sabia que eu tenho testemunhos, de amigas, de várias pessoas, que falam assim, ah, tá bom, eu não gosto muito da igreja, mas eu vou, e vou falar assim, Jesus, eu vou na igreja, mas o Senhor vai falar comigo mesmo, que igreja que é que o Senhor me quer, que o Senhor quer da minha vida, eu quero que o Senhor fale comigo, quando chegou lá na igreja, irmãos, tem uma amiga minha, que ela falou assim, diz que o pregador parou, e falou assim, falou o nome dela, chamou ela pelo nome, e falou, levanta, Deus manda te dizer, Ele ouviu você falando, olha, e usou as palavras dela, falou assim, Deus ouviu você, falando que, você queria que eu falasse com você, que você queria ouvir uma palavra da minha parte, e aí Deus foi descendo todo o rolo para aquela pessoa, que era minha amiga, né, aí ela pegou e falou, Verinha, aí eu falei, meu, é aqui mesmo que Deus me quer, então é assim, irmãos, que Deus faz, Deus fala com a gente, Deus transforma, como está transformando o lar da Ariane, eu creio em nome de Jesus, que muitos aqui têm testemunho, e depois, nos outros dias, a gente também vai ouvir, a transformação que Deus está fazendo, na vida da Carla, na vida da Nayara, na vida da Ariane, na vida da minha mãe, e se da Thaís, se porventura, você fala assim, não, eu não vejo muita coisa, fala com Deus, e você vai ver se você não vai ver, eu creio ainda, na intimidade ainda, de Jesus Cristo, tá bom? Sabrina, você vai falar alguma coisinha? essa menina vai falar, antes de eu orar, tá bom? Amém, boa noite, gente, eu estava lavando a luz, ninguém merece acordar, a capinha lotada, né? Baixa um pouco, tá fazendo uma, é? Tá fazendo uma, tá ouvindo, não escutei, pai, estava abaixo, aqui o volume, estava fazendo uma, para Jesus, estava, estava forte ali, mas aí, eu estava, pensando, né, eu estava lendo, fazendo meu devocional, hoje, já faz uns dias, mas aí, eu senti, te falar hoje, né, finalmente, expor para vocês, que é algo que eu queria convidá-los, a fazer junto comigo, como nós temos falado muito sobre posicionamento, sobre estarmos juntos, e aprendermos, cada vez mais, levar o evangelho para as outras pessoas, e tudo mais, eu queria compartilhar com vocês, uma leitura, que está lá em Isaías, capítulo 61, que vai dizer assim, O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos, e a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da graça, o ano da bondade do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, enviou-me também para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião, uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória, eles reconstruirão as velhas ruínas, e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração, gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês terão chamado sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus, vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era orgulho delas, vocês se orgulharão. E aí, o que isso tem a ver, né? Faz uns dias que Deus tem falado sobre, não só mais oração, mas oração e jejum, e entendendo que através do jejum, nós estamos ainda mais, se com Deus nós nos conectamos através da oração, a partir então do jejum, nós temos ainda mais sensibilidade no espírito, para entendermos e sermos ainda mais guiados para aquilo que Ele quer fazer em nossa vida. E aí eu queria propor para nós, não tem prazo definido, seria algo, literalmente, para nós colocarmos como prática da nossa vida, assim como nós temos já o hábito de entrarmos todos os dias, às oito horas, para orar. Eu queria estabelecer para nós também o jejum, a prática do jejum. Pode ser conforme a sua, você achar melhor na sua rotina e tudo mais, mas eu acho muito bacana nós termos essa experiência a mais para compartilharmos. Acredito que a cada semana que se passar, que nós fizermos o jejum, por mais de uma vez na semana, nós teremos ainda mais coisas para compartilhar, além daquilo que já estamos compartilhando, somente de estarmos unidos e nos posicionando em oração. Seja para que Deus mova algo em nossa vida, e nós realmente venhamos a alcançar algo que não foi alcançado ainda, porque o jejum tem o poder de trazer ainda mais a presença do Espírito Santo para perto de nós. Ele tem ainda a habilidade, através do jejum nós temos a questão de modificar a nossa carne e estar mais sensível ao Espírito. Então com certeza Deus vai falar mais conosco nessas semanas, seja para realizar em nós algo do nosso caráter, transformar algo dentro de nós, seja para transformar a vida de outras pessoas que estão mais próximas. E assim como diz nesse capítulo aqui de Isaías, peraí que eu perdi a página, que nós venhamos a ser reconhecidos, como nós temos falado também nos nossos pão diários, como aqueles que são de Deus, daqueles que levam as boas novas para as pessoas, aqueles que sempre têm uma palavra de conforto, porque Deus, através do seu Espírito Santo, através de nós, consegue se conectar com as pessoas e trazer elas para Cristo, de uma forma simples, de uma forma natural, de uma forma amorosa, que querendo ou não, o mundo está cada vez mais caminhando para o individualismo, ele é cada vez mais para a questão do egoísmo, onde as pessoas só pensam no dela, e ainda falar, se você não tem foi porque você não correu atrás, se você não tem foi porque você não quis conquistar, e quando nós sabemos que as coisas não ocorrem bem assim. Então, eu queria propor para nós, além da oração que nós temos aqui, ah, mas eu não sei fazer jejum. Eu também não sei, eu confesso que eu até comprei um livro para entender, ainda não cheguei na parte que ele me disse como que eu faço jejum, porque eu acredito que vai além de você ficar ali algum período sem comer. Eu acredito no jejum, eu acredito não, mas eu prefiro o jejum restritivo total, de, por exemplo, você ficar 12 horas, ou 4 horas, ou 8 horas, sem comer absolutamente nada, somente bebendo água, e claro, em espírito de oração, em espírito de louvor, muitas das vezes eu ia para a faculdade, em jejum, voltava em jejum, só almoçava, mas eu acredito que vai além, porque existe toda uma preparação para você passar períodos maiores, por exemplo, você vai ficar 12 horas sem comer, eu acredito que exista essa preparação, então conforme eu for estudando ainda mais, eu vou trazer para nós, para nós podermos compartilharmos dessa prática, né, se alguém também souber melhor como se faz, porque a gente também não pode prejudicar a nossa saúde, né, não adianta nada fazer um jejum de 12 horas e terminar ele comendo uma pizza, eu acredito que isso é um, é um soco no estômago, mas eu queria trazer isso para nós, porque Jesus disse lá, quando os fariseus foram questionar os discípulos, ah, seus discípulos não jejuam, por que eles não jejuam? Porque o jejum, ele é uma prática estabelecida desde o Antigo Testamento, e os discípulos de Jesus realmente não jejuavam, e aí os fariseus, né, já, é, loucos da vida com aquilo que Jesus estava fazendo, foram lá e acusaram os discípulos, e aí Jesus falou assim, é, eles não jejumam agora, mas haverão, é, os dias em que eles jejuarão, porque será quando o noivo for tirado deles, Jesus já ascendeu aos céus, e nós podemos ver no Novo Testamento, logo depois que Jesus sobe aos céus novamente, que os discípulos passaram a jejuar, e através do jejum e da oração conjuntamente, Deus foi dando, né, através ali do Espírito Santo, cada vez mais, é, direções do que eles deveriam fazer, do que eles deveriam, pregado, que eles deveriam literalmente, é, seguir em suas vidas, então, para nós termos como prática, além da oração, estabelecer também essa cultura do jejum, que eu acredito que vai mover ainda mais as nossas vidas, se nós estamos, é, mudando o nosso ponto de vista de, morrer para Cristo, viver para Ele também, eu acredito que o jejum é um dos pilares principais, junto da oração, para que nós venhamos a alcançar ainda mais isso, e aí nós podemos, tipo, a cada encontro que nós tivermos, aqui, compartilhar como tem sido durante a semana, se vai ser todos os dias, como é que você escolheu fazer, eu deixo livre essa questão, porque eu entendo que cada um, eu, por exemplo, eu sinto muita fome de manhã, e eu acabo passando mal, então eu prefiro fazer em outro período do dia, você vai achar ali na sua rotina, e eu tenho certeza que vai casar muito bem, o momento que você pode fazer o seu jejum, ah, mas eu posso fazer o jejum, e estar fazendo outras coisas ao mesmo tempo, sim, né, todo mundo aqui, eu acredito que trabalhe, menos eu, mas eu trabalho também na vinha do Senhor, e, mas pode fazer sim, durante o trabalho, lógico, não, nada que faça você passar mal, nem vá ao extremo, a intenção é nós chegarmos mais perto de Deus, termos mais sensibilidade do Espírito Santo, e estar buscando primeiramente o reino, não só aquilo que ele pode dar, né, mas sim, literalmente, estar mais perto de Jesus, e ser mais parecido com ele, sofrer a transformação dele, que ele tem pra nossa vida, e é isso, fala, mãe. Peraí, peraí, 15 minutos ainda, viu, Albina, eu tava, você falando aí, sobre o jejum, eu lembrei até daquela igreja que nós visitamos, a Bola de Neve, e o jejum, que nem você falou, pode ser integral, né, ele pode ser específico também, naquele que você mais gosta, você pode tirar ele, café, entendeu, você gosta mais de doce, você consegue, entendeu, eu acredito, aqui assim, lendo, né, os livros que eu tenho lido, eu acredito que se é pra você realmente, pô, vou fazer um esforço, quero chegar realmente a Deus, eu acredito que tirar tudo, é, aí eu acho, é radical, parece radical, mas quando você vai fazer um exame de sangue, o médico não pede pra você tirar tudo, aí eu acho que tem que ser assim, entendeu, e tomar bastante água, pra poder fazer a outra soma, é, então, tipo assim, é, lógico, você faça da forma com que o seu coração também, né, o Espírito Santo, eu acredito que vai direcionar vocês, assim como ele tem me pedido pra fazer jejum, mas eu já sou desse meio pensamento de que, ou eu tiro tudo, ou eu tiro nada, porque assim, doce é o que me pega muito, eu às vezes entro numa neura que eu só não como um açúcar, eu quase como o pote de açúcar puro, se eu não tenho um doce, mas, eu acredito que tirar tudo realmente vai ser algo que eu tô ali fazendo pra Deus, mas se você tem algo muito específico, né, já falei pra minha mãe pra ela tirar o café, mas não tiro o café, porque o raio do café é o precioso, mas, fique, fique à vontade, eu já fiz de muita coisa que eu gostava, pãozinho, é, tem gente que faz pão, na igreja que nós fomos, hoje eu já nem como mais pão, tá bom mãe, na igreja que nós fomos, não come mais pão, acabou de comer, não, eu tô comendo de manhã, não, eu tô comendo de manhã, na igreja que nós fomos, eles têm já uma dinâmica, onde a cada semana, eles tiram um alimento específico, então, na semana que nós tínhamos ido, eles estavam começando a tirar o feijão, e todos os grãos, literalmente todos os grãos, mas, na semana anterior, eles tinham tirado os doces, todo tipo de açúcar, então, assim, cada um tem a sua dinâmica, eu acredito também que vocês, em oração, falando assim, Deus, o que eu faço, que forma que eu faço, Deus vai direcionar, e o que você sentir, que for melhor pra você, mas, lógico, tem que entender que, eu não queria usar a palavra sacrifício, eu não queria usar a palavra sacrifício, mas, é um ato que você vai estar ali, se entregando mais a Deus, e também, não é uma troca, como eu falei, nós estamos fazendo isso, com a intenção, e o intuito, exclusivamente, de estarmos acessando a Deus, por aquilo que Ele é, ou seja, pra que Ele venha sobre nós, e realmente fale conosco, realmente tenha comunhão conosco, Ele venha, porque, nós temos todos os dias, algo a ser melhorado em nós, nós temos em nosso caráter, especificações, que Ele quer, transformar em nós, que Ele quer, sabe, assim como o oleiro, molda o barro, Deus nos molda, então, eu acredito que o jejum, é feito também pra isso, e pode destravar também, muitas coisas boas, mas não é com essa intenção, de receber as bênçãos, é com a intenção, de acessar a Cristo, que já que Deus, Jesus morreu na cruz, foi pra isso, né, então, vamos abusar, desse, dessa, ligação, dessa ponte, que Ele religou, que Ele nos deu acesso, novamente, através do sangue dEle, que foi escorrido na cruz, se alguém tiver alguma dúvida, a gente, se vocês quiserem fazer agora, porque minha mãe tá agoniada pra orar, mas levantem as suas mãos, ou abram o microfone, podem externalizar, caso tenha dúvida, eu posso também, dar uma pitada aí, porque, as minhas maiores conquistas, né, foi através do jejum, meu jejum, eu fico mesmo sem comer, só bebendo água, e olha lá, às vezes até esqueço da água, mas a gente, não podemos fazer, mas também fazer sacrifício de tolo, né, é, tem que, tá totalmente consciente, daquilo que você está fazendo, e não fazer além, sabendo que você não suporta, né, se tem, começa com poucas horas, depois você vai aumentando, positivo, né, e a tentação vem, viu, gente, não vou falar pra vocês que não vem, hein, ah, quantas vezes a gente não fez um jejum, e mordeu o pão, e lembrou que estava de jejum, quando você faz, nós fizemos uma vez do café, nós estávamos indo pro quartel, lá na frente do QG, nossa, estava tudo beleza, mas daqui não fizemos café, saímos aqui, vamos pra lá, vamos pra lá, não chegou lá no QG, o café rolou no solto lá, eu disse, ah, irmão, vamos tomar um cafezinho, quando foi ver, eu já tinha andado a bicara, caramba, aí cara, agora já foi, aí eu, rapaz, eu olho pro céu e falo, senhor me perdoe, viu, como a gente é falha, a gente é muito falha, então você tem que prestar atenção nisso, porque mesmo se esperar, porque é um hábito, é um vício que a gente já acostuma, né, de fazer tal coisa, mas é, pode falar, não, pode determinar, então, mas fora aquilo que, quando você passa a determinar, que nem hoje, eu já até acostumei, a minha refeição aqui em casa, é uma vez por dia, me alimento uma vez só, né, quando não, ao almoço, né, hoje, hoje, hoje o sol estava escaldante, não tinha como, eu precisava me alimentar, dormimos mal, né, não conseguimos dormir praticamente, eu estou acordado desde as quatro horas da manhã, até agora, porque, não é fácil, e isso porque nós estamos aqui no vale, né, imagina se estivesse na cidade, verde, né, sem poluição, graças a Deus por isso, mas aqui, a média, que não basta, quando fala 30, nós estamos com 32, né, a sensação térmica é até demais, mas eu louvo a Deus por isso, gente, porque, só passa por isso, quem está vivo, amém? Amém, se ficar alguma dúvida também, vocês podem, acredito que todo mundo aqui tem a minha WhatsApp, ou da minha mãe também, ou se tem alguém que sabe de jejum, não é os dois, mas é isso, gente, deixo aqui o meu convite a vocês, para nós aderirmos a essa prática, na nossa caminhada crista, sem prazo, porque é algo que eu realmente quero estabelecer como princípio e base da nossa vida. Peraí, Nai, pega aí a visão, Nai, Carlinha, País, Ariane, Gilberto, mais uma para a coleção aí. Ah, sim, deixa eu falar, a Mayla, só não tem entrado, Sabrina, porque ela não está fazendo parte da linha de transmissão, eu achei ela no outro telefone lá, e falei com ela, eu vou estar sentindo saudade, sentindo falta das orações nossas. Ah, tem que mandar para ela de volta. Aí tem que colocá-la de novo aqui na nossa linha de transmissão. Mas é bem. Deixa a pastora... Fala aí, Carlinha, fala aí, Carlinha. Fala aí, Carlinha. Boa noite. Não, boa noite. Então, eu entrei, acabei entrando um pouquinho mais tarde, já tinha começado, e aí tem essa questão do jejum, né? Eu tenho muita dúvida sobre isso, mas assim, para iniciar essa questão do jejum, teve um dia que eu estava me achando que estava fazendo jejum. Aí eu conversei com uma amiga minha, ela falou, não, Fia, está tudo errado, não é assim que faz. Então, a minha dúvida é a seguinte, quando você, por exemplo, à noite, você fala, ah, eu vou comer só até às seis da tarde, às seis da noite, ou até às sete, e vou até o outro dia, meio-dia. Esse período da noite conta também ou não conta? Porque a amiga falou que é fácil fazer jejum à noite, né? Ela falou, ah, não, à noite é fácil, você faz das oito às oito, é como se fosse fazer um exame de sangue, né? Mas ela disse que isso daí não valia, e eu fiquei na dúvida depois, já tinha feito já uns três dias. Olha, eu, conta, conta como o jejum conta, mas eu acredito... A refeição da noite. Sim. A janta, né? E, tipo, o café da manhã. O café da manhã. É isso, Carlinha? Aí você almoçava. Não, aí é isso, aí eu, não, aí eu ficava pensando assim, acho que a partir das oito eu não como e vou até às oito do outro dia, né? Aí, daí eu falei pra minha mãe, estavam seis dias já, assim, aí ela falou, não, você não pode contar à noite, à noite você está dormindo, lógico que você não vai comer. Ela, não, o sacrifício tem que ser de dia, então o seu jejum tem que ser, tipo, doze horas, vinte e quatro horas do dia, não pode contar esse período da noite. Olha, Carlinha, hoje o jejum depois da janta não vale. Não, aí é fácil, né? Como, ó, como o nosso jejum é uma, é um tipo de jejum também, muita gente faz isso até mesmo pra emagrecer e tudo mais, mas como a nossa intenção é espiritual e você precisa estar acordado pra, porque o período do jejum, o que você vai fazer durante o jejum? Além das coisas que você já tem programado durante o dia. Você vai estar em oração, você vai estar lembrando a Deus, falando com Deus no seu pensamento. Então, o bacana seria, né, como que chama? A forma seria, deve ser com você acordada. Então, se você fosse, por exemplo, das oito da noite até o meio-dia, se você é uma pessoa que você falou pra mim que você janta, eu já não janto, então pra mim, a noite é, é normal. Mas, se você vai... se estender a manhã toda. É, se estender a manhã toda até o meio-dia, aí sim, entendeu? Ah, entendi. Então, ela tava certa, né? Isso. Tentou o sacrifício, né? É, porque senão é fácil, né? Não é nem um exame de sangue, né, Sabrina? Mas pode deixar, agora a gente não entende. Porque, esse sacrifício, aí a gente fala de sacrifício, não se torna um sacrifício, se torna uma oferta, né, uma oferta suave, para que chegue as marinas do senhor. A Ariane tá com o microfone aberto, aí depois a Nayara fala. Ou não vai falar, Ariane? Ariane? A Ariane? A Ariane? Oi? Liga, ligou. Oi, desculpa, é que meu celular, ele tá muito cheio de coisa, e tem hora que a gente aperta aqui, mas ele não funciona. Eu não entendi a pergunta que eu tava vendo da cozinha aqui, tava acompanhando o Gilberto, que ele tava vendo aqui pro quarto, eu não entendi o que vocês falaram. Desculpa. Agora, o Gilberto tá falando sobre o jejum. Sobre o jejum, eu preciso pensar bem, né? É assim como que eu tenho que fazer. Que nem a Sabrina falou que eu não tenho o costume de jantar. Eu, se eu não jantar, acho que eu não consigo nem dormir. Mas, né, como tudo a gente vai se adaptando, né, eu vou ver, sim, o melhor horário, como que eu consigo fazer isso, pra tá entrando aí nessa, nessa, campanha, sem esse propósito aí também. Isso mesmo, tá bom, então. A gente vai trocando durante a semana, a gente vai trocando ideias, maneiras mais, como assim cada um tá fazendo, e aí eu acredito que vai dando uma clareada melhor. Sim. E você, Nain? Eu fazia jejum e não sabia, porque, porque é assim, gente, quando eu pegava pra atender as clientes, eu pegava às sete horas da manhã, ia parar quase três horas da tarde, eu não parava nem pra comer. Então, era só ter encaixado a oração junto, eu tava fazendo jejum e não sabia, né? Já tava tudo, já tava tudo feito. Mas é isso mesmo. Eu sempre tinha que saber como que era, tanto ele como o propósito, como, não sei se promessa ou inválida também, não sei. As promessas que eu falo, não sei. Aí eu sempre queria saber como que funcionava. Aí vocês falando isso, eu falava, não, só, ficava de jejum, nem sabia. Então, ó, mas de praxe, tipo, por exemplo, vocês vão começar amanhã, aí hora, né, ou, por exemplo, vou começar já de noite, já não vou jantar. Ora, apresenta a Deus, você vai estar esse período em jejum, e também antes de entregar o jejum, por exemplo, vou ficar agora, são nove horas da noite, e vou ficar até meio dia de amanhã. Antes da manhã de almoçar, teve uma época que eu fiz jejum uma semana inteira, e aí eu ficava das sete da manhã, que era o horário que eu acordava, até meio dia. Antes de entregar, dava, tipo, onze e meia, eu já começava a orar, entendeu? Aí eu começava a orar, apresentava em oração, e aí eu percebi que durante aquela semana, quando chegou na sexta-feira, a minha oração chegava até meio dia e meia. Então, tipo assim, dava onze e meia, eu começava a orar, quando dava meio dia e meia, eu ainda estava orando. Então, tipo assim, lógico, nos primeiros dias, dava meio dia, eu já estava, tipo, amém, Senhor, obrigado, amém. Mas aí, conforme você vai passando os dias, que você vai desenvolvendo essa prática da oração, dentro do jejum, vocês vão ver que é o poder do Espírito Santo realmente agindo através de nós, porque ele vai nos guiando, ele vai nos dando também aquilo para que orar. Você pode apresentar, lembra que nós fizemos as petições no mês passado? Você pode apresentar as suas petições durante esse período do jejum, você pode falar com Deus aquilo que você precisa falar com Ele, é normal. Só que você vai estar com ali uma... Uma conexão. Uma conexão a mais, além do jejum, entendeu? Botou uma fibra ótica. Aí, é isso. Mas aí é essa questão mesmo, tipo, pega das sete da manhã e aí eu trabalho e aí até mesmo esqueço que estou de jejum, mas estou ali orando, já apresentei a Deus. E aí, antes de terminar de... O jejum que você, tipo, ah, vai dar esse horário, eu vou comer, você ora novamente, entregando o jejum e apresentando a Deus ali. Pode falar, Carlinha. Ah, só mais uma coisa aqui que eu fiquei na dúvida, é que eu também fiquei uma semana, eu tenho essa questão do café aqui em casa, né? Essa pegada do café é forte aqui em casa, mas eu fiquei uma semana também sem tomar café, né? Num propósito. Isso é uma forma de fazer um jejum também? Também é um jejum. Você... Também é qualquer tipo de... Ou até mesmo tem gente que faz de internet, tem gente que... Alguma coisa que você gosta muito. É, uma coisa que realmente... Que vai te tirar, que você vai sentir falta ali, sabe? Ah, tá. Entendi. Então, doce, minha mãe fez de pão, às vezes eu faço do café da manhã, aí tem o café, tem, às vezes, celular, que aí você fala, tipo, ah, ficou muito no celular, vou parar de usar o celular, vou usar só pras coisas que realmente... Então, são várias... São várias coisas que você pode encontrar aquilo que... Pra você realmente entregar ao Senhor. Olha, Deus, eu gosto muito disso, mas eu abro mão pra ter essa experiência contigo, Entendeu? Entendi. Tá bom, então. Obrigada, viu? De nada. Mais alguma dúvida? Não? Um momento de oração com a pastora Vera Gil. Amém. Eu vou orar o Salmo número 4, né? E aí, depois do 91, aí vamos ver quem... Quem pode estar orando o Salmo 91, já se prepara aí. Orando o que a gente diz é só ler, tá bom? Soberano Deus, adorado Pai, Senhor, no nome de Jesus, olha, Deus amado, muito obrigada, Senhor, por esta rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Olha, Deus amado, Senhor, no nome de Jesus, o Senhor falou de Zaqueu, Zaqueu teve um grande encontro com o Senhor, mas, na realidade, o Senhor já chamou até Zaqueu pelo nome, assim o Senhor nos chama e nos desperta hoje nesta noite para um jejum, para, Senhor, um secreto com o Senhor. Olha, Deus amado, Senhor, no nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, ouve no Senhor quando a gente clama. Ó Deus da nossa justiça, na angústia, o Senhor nos deste largueza. Tem misericórdia de nós e ouve a nossa oração, Senhor. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscarei a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Pertubai-vos e não pequeis. Falais com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiar no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz no teu rosto. Puseste alegria no nosso coração, mais do que no tempo em que multiplicam o seu trigo e o vinho. Em paz também nos deitaremos e dormiremos, porque só tu, Senhor, nos fazes habitar em segurança. Então, Pai, nesta noite, olha, Deus amado, é um salmo de Davi, que orou o Senhor na angústia dele. Senhor, em nome de Jesus, hoje, nesta noite, cada um de nós oramos, tanto quem está na live, na rádio. Olha, Deus amado, Senhor, Deus Todo-Poderoso, no YouTube. Olha, Senhor, Tu sabes e conhece as necessidades de cada um. E eu creio que o Senhor está entrando também, Senhor, com uma grande providência na vida da venina, na saúde da venina. Cuida dela, Senhor, livra ela das dores, livra ela daquilo que não provém de Ti e cuida de cada lar. Cuida do lar da minha mãe, cuida do lar da Ariane, da Carla, da Mayara, da Thais, que estava aqui, da Gabi, que está estudando. Olha, Pai, em nome de Jesus, que é uma grande interspessora da nossa programação. Olha, Deus amado, da Tua igreja, Senhor, em home officer. Olha, Deus amado, Senhor, no nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso. cuida de nós, Senhor. Sabemos que estamos nos tempos, olha, Deus amado, os avançados, né, a tecnologia tem avançado e nós, como servos do Deus vivo, estamos usando essa tecnologia em favor da Tua obra, para que mais lares, Senhor, sejam alcançados, que cada um seja edificado de uma maneira que fale o que está acontecendo e que as pessoas sintam vontade de estar também neste horário, Senhor, para com a gente. Olha, Deus amado, Senhor, e isso é o ID que nós precisamos fazer também. Então, Pai, nesta noite, eu quero te agradecer por tudo, pela vida da minha mãe, da Ariane, da Nayara, da Carla, olha, Deus amado, da Carol, Senhor, em nome de Jesus, alcança, Pai, pela Tua infinita misericórdia, Senhor, a cada lar e dê um direcionamento a eles, tirando todo o angústio do coração e tudo que não provém de Ti, meu Pai. Nesta noite, nós te pedimos e te agradecemos, te agradecemos pelo direcionamento do jejum, te agradecemos, Senhor, do direcionamento da palavra. Fale com cada um nesta noite da maneira não que eu quero, Senhor, e sim que o Senhor deseja através do Teu Espírito Santo, Senhor. Assim, eu lhe peço, lhe agradeço, já crendo numa grande vitória, Deus, em nome de Jesus, Amém. Amém. Agora, pastor, vem para orar o Sábão 91. Vamos aqui para o sorteio. Eu queria que ontem, né, eu senti que a Ariane queria orar. Acertei, Ariane? Acertou, pastor. Vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, nos amou, né? Também eu o livrarei, volei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei em longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém e graças a Deus. Amém! 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 Isso aí! TPMRTV, trazendo as melhores administrações, louvores, palavras para você. Amados, viver tendo tempo para Deus é viver ganhando tempo. Vocês não sabem o quão prazeroso é estarmos juntos aqui em comunhão, tendo a oportunidade de compartilhar essas nossas experiências futuras e vindouras para com os irmãos que se encontram aí também sintonizados. Eu tenho recebido aí muitas das vezes tem irmãos que entram em contato e falam que não entram porque não tem ou está no trabalho ou está na... Uns são vigilantes, né? São, como se fala, porteiros de condomínio. Então, está ali na contenção ali, não dá para ficar... Não pode ficar com o celular na mão, mas estão com seus fones de ouvido que nem no caso da Gabi está na faculdade quando ela ouve e é prazeroso saber que a palavra do Senhor ela se faz fluente nas nossas vidas, né? E também nos traz aquele que nós estamos tanto desejamos que é a paz em nosso interior e a harmonia em nossa comunidade. Então, Deus seja louvado na minha e na sua vida. Eu vou pedir para a Nayara, a Nayara e a Carol estão aí que Deus abençoe. Acho que a Thaís caiu a tenente dela. Vou pedir para a Nayara orar o Pai Nosso. Tá bom, Nay? A Ayara, Jesus te chama. Oi, Pai. Pai, não consigo agora. Não? Tá no culpado? Amém. A Carlinha é a hora. Dá pra orar, Carlinha? Ô, mano, desculpa, eu tô aqui com o Pedrinho aqui. Eu sei, eu ouvi você falar da oração, mas qual é a oração? É a nossa. Ah, sim. Posso orar agora? Opa, bora. Tá bom. É assim, mano, você sabe que eu vou orar do meu jeito, tá bom? Fique em paz. A Carol tem medo. Fique em paz. A palavra do senhor fala assim, ô, Carolina, dá pra dar um toque pra minha filha. Não tem que ter vergonha de nada. O senhor fala assim, não tenha vergonha de falar de mim, da minha palavra, pra que eu não tenha vergonha de você diante do meu pai que está nos céus. Olha aí. É a visão. Ele também tinha vergonha. É forte. tá bom? Manda lá, Carinha. Segura ele aqui. Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. não os deixeis cair em tentação, mas levarmos do mal. Amém. 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 É isso aí. Glória a Deus. Seja louvado. Não, não tem a bênção, não. Então, a pastora velha quer dar a bênção apostólica? Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, estejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. A igreja de Cristo, a noiva de Cristo, diz Amém. Dorme em paz, que o Senhor acompanhe vocês em tudo aquilo que vocês forem fazer entre hoje e amanhã. Amém? Amém. 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 Rapaz. Tchau, Eliane. Tchau, Eliane. Tchau, Eliane. Rafinha. Tchau, Eliane. Fernando. Uma boa noite de descanso para todos. Tchau, Zó. Amém. Boa noite. Boa noite, filho. Deus abençoe. Amém. 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 Chegou o tempo Essa é a hora Podemos juntos mudar a história É isso aí, povo de Deus Podemos juntos mudar a história Chega de olhar pra trás Aqui na TV, a gente não olha mais pra trás, não A gente olha só pra frente Que Deus nos posiciona e nos direciona Então, sejam todos bem-vindos Mais uma vez, hein? Obrigado Fiquem agora com a nossa programação formal Depois a gente vê a rádio que tá ensinando Como foi que fala com você Administrações também Fala aí, meu querido Caraca, velho Isso aqui é rádio Isso aqui é rádio